Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Maria Urquiza de Oliveira, vou apresentar para vocês o meu trabalho, que é uma pesquisa de doutorado em andamento, intitulado Corpo e a Voz como Espaço de Disputas da Produção e Disseminação de Saberes, realizado na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, com o orientador professor Emerson de Pietra. O trabalho analisa obras de autoras negras de países colonizados por Portugal, o Brasil, Moçambique e a Nigéria. Defende formas de resistência à cultura e literatura hegemônica que exclui as produções das diferenças, desconsiderando a heterogeneidade. Questiona por que só uma pequena parcela da população tem direito à produção e disseminação do saber. O trabalho apresenta o discurso de mulheres negras como identidade representativa do coletivo contra a interdição hegemônica. Os processos históricos de controle dos sentidos, segundo Foucault, definem os lugares na produção do saber relacionado ao desejo de poder. O controle linguístico prioriza a unidade, que é o uso padrão. O controle cultural prioriza a origem, padrão hegemônico europeu. E o controle político prioriza a ideologia da supremacia elitista. Os discursos das autoras trazem na escrita o grito contra a opressão cultural, linguística e literária. Abaixo, alguns trechos mostram a mulher como objeto da sociedade, tanto a brasileira quanto a moçambicana e a nigeriana, e também a mulher como objeto do homem. As autoras apresentam o estilo e uma semântica da descolonização e do racismo. Em Chimamanda, ela rompe as barreiras do autoritarismo e dissemina a cruel realidade da mulher nigeriana. Retrata ainda a objetificação da mulher. Agora alguns trechos da obra Hibisco Roxo, que demonstram o que acabamos de mencionar. Eu ficava atônita de ver a maca fazendo aquilo, abrindo a boca e deixando as palavras e jorrar com tanta facilidade. Eu só estava dando uma sugestão. Você é que decide, diz a esposa ao marido. Você baixa a voz quando fala. Você sussurra a amiga falando para outra amiga. Trazia amostras para a mamã ver. Ela escolhe algumas.